O que você fez? Tudo o que me importava estava desaparecido. As pessoas aqui estão com muita dor, Deke. Você encontrou o seu saco. Você trouxe-o para mim. Para mim, Deke. Você faz isso? Vamos ver o que podemos fazer. Boas Gamers, aqui é o Mark e mais um vídeo do MF Gaming. Hoje finalmente com a review de Days Gone, exclusivo PlayStation 4. Finalmente tenho o prazer de vos trazer aqui a review do jogo. Atenção, eu demorei um pouco mais a fazer a review porque eu estava à espera de alguns updates. Eu não sei se vocês estão a par do que aconteceu inicialmente. Muitas críticas negativas ao jogo. E eu achei que muitas delas iam ser corrigidas com estes updates. Portanto, até à data de hoje, esta review é baseada na última versão que saiu. Bora lá conhecer o mundo fantástico de Days Gone. Days Gone caiu que nem uma bomba na E3 de 2016. Mostrava um jogo com muitos zombies. Mesmo muitos zombies. E que facilmente puxou o interesse da maior parte das pessoas que assistiram à sua revelação daquele trailer que ficou muito conhecido. Começaram logo aquelas bocas todas. Isto vai sofrer grande downgrade. E agora, finalmente, foram precisos mais de 3 anos para nós termos este título disponível para as nossas PlayStations 4. Porém, depois de tanta polémica em volta dos downgrades, será que o jogo conseguiu estar à altura do hype? Isso é o que vamos descobrir nesta análise ao primeiro exclusivo PlayStation deste ano. Nós tivemos um acesso antecipado, mas optámos por esperar por updates, pois o jogo que aconteceu vinha ainda com muito para limar, acabando por estragar um pouco a experiência. Hoje, já depois dos upgrades, pós-lançamento, tudo ficou bem melhor e já conseguimos ter uma opinião mais concreta do que é Days Gone. E podemos dizer que a Band Studio, produtora de Syphon Filter, por exemplo, fez um ótimo trabalho para melhorar o jogo após o seu lançamento. Este jogo podia simplesmente ser um jogo de zombies, ser um jogo de sobrevivência ou apenas mais um jogo de terror. Mas eu penso que este jogo é tudo isto, mas mesmo assim consegue respirar uma veia bem original no que se fala de ambiente. Mas vamos por partes. A beleza visual do jogo é muito bonita, com muitos cenários diferentes, desde lagoas, cascatas, florestas, desertos, estradas, etc. Tudo está muito bonito neste mundo de Days Gone. A atmosfera pós-apocalíptica é excelente, com pontos em ruínas, carros abandonados, onde nada é deixado vivo. A cidade transformou-se em ruínas. A história de Days Gone começa com três personagens chaves da história. Deacon e Bowser são dois motares que levam Sarah, a mulher de Deacon, para um helicóptero de resgate da Nero, empresa esta que criou campos protegidos contra a infecção de Freakers, os ditos zombies do jogo. Ninguém sabe bem de onde é que os infectados vieram, e tudo é explicado durante o desenrolar da história. Nisto, a mulher de Deacon, supostamente morre, e dois anos se passaram. Deacon tenta esquecer a morte da sua esposa, sem nunca conseguir, e acaba por virar um vadio. Os vadios fazem trabalhos para acampamentos a troco de dinheiro e comida, e estes acampamentos funcionam no jogo como safe zones, neste jogo de mapa aberto com um mapa bastante razoável. Neste começo do jogo vão encontrar algumas parecências com The Last of Us. Sarah, nome em comum para uma pessoa que morre no início do jogo, e que muito significado tem para o protagonista. Neste caso, Sarah é a mulher de Deacon. No The Last of Us, Sarah é a filha de Joel. Aqui o objetivo é ir-nos subindo de nível, tanto da tua personagem, como de confiança dos acampamentos. Consegues isto ao matar Freakers e também ao fazer missões principais e secundárias, que os chefes dos campos te vão dando. Quanto mais confiança ganhas, mais e melhores peças e armas vais tendo acesso. E cada campo trabalha de forma independente. Outra coisa muito importante é que nestes campos é que tu concertas e melhoras a tua moto. É simplesmente uma das coisas mais importantes do jogo. Vais passar muitas horas em cima dela e vais ficar a pensar que o teu carro de 89 com aquele motor de 1600 a gasolina não gasta assim tanto. Porque a moto bebe e não é pouco. Passas grande parte do jogo a tentar encontrar gasolina para a moto e também sucata para a consertares. A experiência de condução da moto está muito bem feita. A sensação de condução muda com o seu antoterreno onde estás e também como está o ambiente. Se estiver a chover, a moto comportas de uma maneira completamente diferente. E se estiver seco, comportas-se de outra. Está mesmo bem conseguido. Em relação aos Freakers tens de ter muito cuidado. Há vários tipos de Freakers e também vários tipos de emboscada. Tens vários ninhos de Freakers em que podes queimá-los e assim libertar o perigo de uma zona. Desta forma consegues fazer fast travel. Podes sempre também ser um grande amacho e ir diretamente lutar contra uma horda de Freakers. Esta é das cenas mais emocionantes que podes fazer no jogo. Até porque, se passares o jogo todo a fugir delas, vai ser pior. Isto porque, no fim, vais ter de lutar obrigatoriamente com duas hordas que são bastante difíceis. Portanto, se não estiveres já habituado, pode ser que fique bem, bem mais complicado. Uma coisa que podia estar bastante melhorado é a parte de caça. Nós temos capacidade para seguir pegadas tanto de animais como de humanos. O que dá jeito em algumas missões. No entanto, a parte da caça podia estar mais parecida com o Red Dead Redemption. Em que podemos realmente fazer mais com o que caçamos. Aqui, apenas caças se quiseres mesmo aumentar a confiança nos acampamentos. E mesmo assim, passas bem sem caçar durante o jogo todo. Tens várias maneiras de abordar o jogo. Ou numa perspectiva mais stealth, ou numa perspectiva mais para cima deles. Tem a dizer que o combate corpo a corpo, ou mano a mano, está muito fixe. Podes remular para desviar de golpes. E principalmente contra um certo tipo de freakers, está muito bom. No stealth consegues matar os inimigos só mesmo com um golpe. A nível de armamento, de combate à distância, tens vários tipos de armas. Metralhadoras, snipers, caçadeiras, pistolas, etc. E uma coisa é certa. Não te vais poder queixar com a oferta do jogo. E podes também encontrar estas armas nos inimigos. Ou comprá-las sempre nos acampamentos. Já tinha feito referência aqui ao The Last of Us. Agora vou fazer referência então ao Resident Evil. Em que a empresa Nero pode ser considerada a umbrella aqui deste jogo. Em que tens alguns campos de refúgio deles que estão neste momento abandonados. E lá tens muita coisa para fazer luto. E também uma injeção que te vai possibilitar aumentar a vida. A história faz-te querer saber mais. E acaba por te explicar grande parte do que aconteceu no mundo. A única coisa que posso apontar de mal neste capítulo. E sem levantar muito véu. É a falta de emoção em altura chave. E também não achei a dobragem inglesa nada de especial. Esperava mais neste aspecto. O jogo teve algum downgrade no que se trata de pormenores em relação ao que foi mostrado na E3. Mas nota-se mesmo só nos pormenores. O jogo peca nas expressões faciais. Hoje em dia temos bem melhor. Mas ganha na quantidade de gameplay. É que o jogo é enorme. E ainda tens bastante side missions. Que te vão deixar agarrado ao jogo ainda mais horas. O que posso dizer mais sobre Days Gone. É que é um jogo que mistura muita coisa. E esta mistura está bastante bem feita. Falha em algumas coisas. Mas acerta em muitas também. Acredito que o jogo tem potencial para ser um dos marcos desta geração. Mas para isso era preciso limar ainda muita coisa. Contudo é um jogo que vai agradar a muita gente. E que te vai dar certamente muita hora de gameplay. E isso vai acontecer exatamente porque a história é interessante. E com potencial para tu quereres saber sempre mais. E aqui está a review então de Days Gone. Exclusive Playstation 4. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Deixem aquele like bem maroto para apoiar aquele canal. Deixem também nos comentários o que é que vocês acharam aqui do vídeo. E já sabem se não tiverem subscritos. Subscrevam o canal. Ativem as notificações. Para não perder pitada. Até breve. Tchau. 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 Tchau.